E aí E aí ele vai vir na bait que agora dá emboscada opa tem ninguém E aí tá vindo com dois exércitos também e esse aqui tem gigantes E aí com dois exércitos eu não vou riscar fazer emboscada porque é perigoso Impacto de não agressão, não obrigado que eu vou atacar você Tá, parece que tem gira de Afrodite, possui dar um ataque com a Troia, é uma pesada já ali Hum, o que a gente pode colocar aqui para ajudar Será que essa construção aqui ela dá experiência para guarnição? Vamos ver Vem até aqui, ver se tem alguém aí Se não tiver ninguém aí estão na ilha Também não parece estar na ilha, quantas cidades eles têm? Três, a terceira, por aqui Bom, sem ressentimentos, meu consagrado, mas eu preciso dessa ilha aí No próximo turn você vai dar ela para mim No próximo turn você vai dar ela para mim Por bem ou por mal Meu alimento ficou menos 55 do nada, eu não entendi Eu vou fazer minha responsabilidade Para a guerra 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 A guerra deve estar bem fraca Comparado com o exército que o Esparta até gostou de me atacar aqui Mas mesmo assim a gente vai esperar aqui na cidade agora Com essa madeira que a gente pode fazer Vou melhorar essa aqui Vou melhorar essa aqui Esse daqui A produção de madeira está altíssima Muito povoada aqui em cima da madeira Melhorar produção de bronze E é isso Como é que está a confederação aí? Nada? Continua menos 20 Então vou fazer aqui uns auguros divinos Para ganhar umas missões aí Devotar o exército de batalha Ter os 900 de ouro Devastar o pilhão povoado Tem que fazer esse negócio do auguros o tempo inteiro Para você ficar ganhando O bônus O que liberou agora foi esse aqui? Ou foi o Orfeu? O fora é que você tem que pegar graça de 300 com todos os deuses Mas toda vez que você fala com um desses heróis Você perde 10 de graça com todos os deuses E por turno você já perde 10 de graça com todos os deuses Nossa, eu não consigo ver como é que eu vou pegar 300 de graça com todo mundo Só realmente fazendo o que eu falei, né? Construindo 3 templos ao mesmo tempo No mesmo turno E tem que ser para cada deus ainda Você vê que eu acho que o nível máximo da 300 de graça a primeira construção já Só que como você vai fazer o nível máximo da construção sem Sem fazer os outros dois, né? Acho que não é acumulativo É de uma vez só a benção Enfim, eu não sei, eu estou confuso Não sei o que eu estou falando E o Odisseu Arrego Pelo visto eles não iriam ter chance nenhuma ali Atacando a cidade Pelas unidades eles não iriam mesmo O Benelau que tinha elite sofreu para atacar? E o Javi Declarar guerra. Lecomedes Tá aqui do lado da facção mesmo É bom eu já pego as ilhas que você está aqui do meu lado também Confederação, quem confederou com quem? O Heitor foi confederado pelo Sapedor Acho que é a sinal da facção dele Como é que é a sinal da facção? Lícia 16 na guarnição ali Vocês me atacaram, só estou retribuindo o favor Enéas, vamos atacar esses caras aí Para cumprir a missão Mantenha esse lugar nosso Muito bom Pode botar uma guarnição que aqui é bem longe dos nossos povoados E por ser ilha também Pétazo Frequentemente usado em combinação com uma capa de clamídia Esse chapéu de abas largas de palha Feltro com couro da tessália É essencial no sol escaldante do meio dia Ousado Poucos minutos após a elaboração de um plano Essa pessoa se joga no olho do furacão Sem temer pela própria vida Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Provincia garantida, aumenta o recurso por turno Pode pegar Hum Falei que ia precisar de lanceiros né Tira um desse daqui Nós vamos baixar na história Nós vamos baixar na história Nós vamos baixar na história Como os deuses vão Beleza Beleza É que minha guardação do circuito Tanta ainda E pelo Instagram não Está com um exército mais considerável Quantos turnos a gente aguenta? Dois E os atacantes A glória Agora para gastar esse dinheiro aí Vou pegar esse daqui Eu queria ter tudo isso de povoado de alimento Do que eu tenho de madeira Sério, eu tenho muito povoado de madeira E rapaz O Maliano veio aqui ajudar Mas pô, eu tenho muito mais vontade de lutando em campo fechado Tá, então eu vou me recusar aqui Ele se mata sozinho Foda-se Será que esse cara atacaria ali o HB9 se eu pedisse? Vou fazer mais turno aqui E aí a gente Cessa as operações de Troia por hoje 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 Vá para eles Vá para eles Não deixe ninguém vivo A Glória A Glória A Glória Outra cidade da Provinha deve ser essa aqui Sempe Não vou deixar eles expanderem Pode ir pegando esses dados para mim aí. Todo mundo dormindo? Talvez, está tarde já. Depende disso a live continua. Poderia aumentar a produção de ouro aqui, mas não me ajudaria muita coisa. Essa cidade aqui de Apsíntia também... A minha divisão não vai ajudar nada também. Melhor isso aqui, vai para a pedra. Deixa eu ver se esse cara aqui ajuda a controlar a menor ali. Está sendo atacado direto aquela cidade ali, está foda. Não consigo nem melhorar a guardição. A primeira vez que eu joguei não deu muito certo, mas é normal. Primeira campanha a falhar. Vamos matar a defenda da Gaminon agora na muralha. Ele divide em dois grupos. Vamos analisar aqui. Esse grupo aqui tem duas torres. Eu queria saber como é que eu coloco aqui. É isso que eu queria fazer. Não estava conseguindo fazer. Calma. É exatamente isso que eu queria fazer. Nossa, mas era difícil de posicionar assim. Quero ficar todo mundo virado ao mesmo lado. Agora sim. Eu não mandei notificação nenhuma. É a mesma live que você está vendo. Tem de nada. Tem de nada ali. Ai ai. Coloca aqui vocês. Coloca aqui vocês. Coloca aqui vocês. Coloca aqui vocês. Ativar as torres aqui. Olha o que a gente consegue fazer. E sobrou esses caras aqui. Esses caras aqui eu posso colocar um para apoiar. Dois que foi aqui porque tem o Gaminon né. Um general também incluso. Para apoiar. E esse outro aqui eu coloco aqui também para apoiar o portão. Que a gente vai precisar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Com as minhas torres sem conseguirem já pode começar a mirar no ariete. Não dá para selecionar todos de uma vez. Acho que esse ariete aqui chega primeiro. Você pode mirar nos fundareiros. Agora estou no turno 60 expandindo bem o território. Ah então suave mano. Mano joga no seu ritmo. Não precisa ser pro player tryhard. Joga no seu ritmo cara. Não tem jeito certo e nem jeito errado de jogar. Você joga no seu ritmo. Suas estratégias. E aprende com os erros. Total é um jogo que ninguém começa sabendo já. Agora vai cair mais projetos nos caras lá. É isso que estava faltando no outro ser. É isso que estava faltando no outro ser. Pode atirar nos ariete. Destrói os padachinhos que estão com ariete. Deve ter a maior fantasia que ele tem. Destrói os padachinhos. Estão em si. 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 Estão fechando aí, conselheiro. Fica tranquilo Por enquanto dá para continuar usando essa toy aqui. Só para acertar aqueles funda aéreos ali Ajudei em alguma coisa já Ok, meio estranho essas estratégias que você está fazendo aqui na caminhão O inimigo atende as portas Agora vou botar a escada que não está apontando Vocês conseguem segurar os padachinhos que vocês tem vantagem Vou mandar alguns de vocês para lá que ele está mais tenso Aqui, eu preciso de vocês aqui Uma leve dormida aí Pode acertar o Agamemnon aí as toy Ela vai ajudar aí que eles estão vencendo Pode ajudar também a matar esse cara aí O Agamemnon está vindo aqui solar o portão Não nega que talvez ele consiga viu Mas é muita unidade para ele lutar Logo mais para o TROY TROY para sempre As efeires As efeitude Você está perdendo? Ainda cotação! Cota a eles! Cota eles! Cota eles! Cota eles! As efeitude As efeires Vocês podem ficar fazendo pressão na caminhon, vou ajudar aqui vocês, é Warhammer o meu preferido, Hugo, meu canal no youtube é praticamente só Warhammer, até lançar esse aqui, porque esse aqui eu to jogando bastante também. É mais fácil acertar o outro lado ali mesmo. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Beleza, correu um aqui. H-mino ta perdendo bastante vida, isso é bom. Montou mais um Infantaria nele ai. Vai matar essa galera logo aqui, tem uma desses três grupos para ajudar do outro lado depois. A bom munição de vocês, pode flanquear ali. Vocês vêm pra cá. Vêm agora dois de vocês aqui. Vamos flanquear ao outro lado lá. A gente ta perdendo? Não, é louco? Como assim? Você pode descer e perseguir essa galera aqui. Você desce aqui pra dar dano perfurante na caminhon. Você também tiver essa impressão, quando chegar em 1.000 inscritos parece que o canal ta crescendo mais rápido. Sinistro. Mas é que é crescimento de progressão geométrica, tipo uma pessoa conheceu seu canal divulga pra duas, essas duas divulga pra duas, que divulga pra duas, que divulga pra duas. Então é só ter paciência que chega, velho. O portão ta sob controle, pode atacar ai, mesmo não sendo uma grade boa. Vem pra cá, eles estão desistindo já. Aí. Desistiram. Agora é lançando as costas. Correu e tomou. atira aquela toy ali. Atira essa toy aqui. Pode perseguir o game menor ai. Sucesso. A gente vai demorar ainda para não conseguir acompanhar os comentários, vai ficar tranquilo, eu leio tudo ainda. Eu preciso quebrar... Não consigo selecionar mais o meu time, se tiver. Se tivesse uma cavalaria na guarnição seria tão bom. Acelerar mais ai, vou tentar machucar o HB não. Ele vai tentar fugir por aqui. Volte com a rabinha entre as pernas, HB não. Caralho, o cara passou na minha linha como se fosse nada. O inimigo se ferrou, meu irmão. Passou vergonha, Kamenon. 8 unidades contra 15. A maquina as vezes ela abusa demais das trapaças dela, é triste isso. Ah, daria para ir para cima f***, porque eles tem projétil e eu acho que até a gente sai ganhando se a gente fizer isso. Vamos fazer isso. Vamos para cima f*** deles. Esse ainda ali é só franquear todo mundo e já é o Whis. Vem para cá, vem para cá. Um de vocês mira aqui, um de vocês mira aqui. Vocês vêm aqui para trás. E ai pessoal do Heorin. Sejam bem vindos. As minhas sucessivas defesas contra o povo grego que está atacando sem parar meu povoado, eu estou ficando puto. E ai pessoal do Heorin. Sim, orcas sem validade médica. Por que você acha que não existe nenhum orca hoje? E os humanos vencendo, é muito tempo atrás. Uma guerra de séculos. Tu heroes na... Vim escurba. Então os novos attemptos... Novo! Isso é isso. Vou pegar todos os caras ai. Vou olhar atrás do cara lá, que aqui está sob controle já. Vou juntar aqui. E aí vocês sonharam aqui bicho. Não aguento mais esses gregos, velho. H-man é um chato do baralho, velho. Só acho que eu estou no fone, se estivesse sem fone teria acordado pra rede todo. É cara, às vezes acontece isso aí não, a rede está aí pra isso. A frase do Warhammer você resgata e fala um personagem que fala uma frase dele. O jogo é bem divertido. Acho que você vai gostar. Você parece ter ganho pra caramba no começo do Warhammer, porque é muito diferente. Mas é bem legal, velho. Eu vou alcançar os caras ali que eles buchassem da cidade. Eu vou alcançar os caras ali que eu vou alcançar eles, mas esse dia não é hoje. Finalmente alcancei a dignidade de projétil deles. Vamos aqui no X1 do Projétil. Pedra contra pedra. Esse cidadão teve a brilhante ideia de pegar as adversidades sozinho. Parabéns! Parabéns! A estratégia dos gringos! Os caras tomaram uma lança na garganta! Sim, jogando difícil uma unidade de estilingue consegue ganhar de uma enfrentaria leve. É triste. Não faz sentido mesmo. É por isso que eu tiro a pasta da máquina. Mas como está sem mods ainda não tocou, não dá para tirar. Sem mods específicos. Joguei Civilization 6 um pouquinho quando ficou de graça na época lá, mas eu não gosto de ver a batalha assim. Eu gosto de ver a batalha ali. Ficar só no mapa para mim é meio sem graça. Finalmente está caindo essa galera. Sume daqui. Aí, correu. Muito legal. Caraca, ganhando a minha enfrentaria, ganhando meus lanceiros de projétil. Alguém contrata esses estilingue aqui para fazer a guerra de Troia sozinho, velho. Aqui correu de vez todo mundo, vamos voltar para lá. Vou acelerar que agora é só perseguir estilingue mesmo. Até o general descansar. Vamos lá brigar com os arquivos dele que é só isso que falta. Apenas o mesmo fataleiro que estiver ainda resistindo bravamente, pode se juntar aqui e matar o general inimigo. Correu aqui. Aparentemente eu alcancei a unidade deles finalmente, mas já perdi de novo. Ele vai tentar rir o chozinho da cidade lá. Você perdeu suas unidades. Perdi de novo. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Olha, montou nesse maluco aí, velho. F***. Eu posso alcançar a unidade de projeto deles, que ódio Todo mundo correu, perda da moral Ali é uma cidade que eu nem ligo se eu perder Batalha infinita, é só perseguição Como resolver agora? Já tirei bastante vida dele X um lixo Nosso duelo vai resolver esse serpico Tirei bastante vida dele já, hein Vamos ver se vai dar certo Também uma de direita ali Tomou um Ronaldinho Soccer, olé Não é possível que esse cara vai ganhar ainda com essa vida que ele tá, não é possível Deuses Deuses Hummm Beleza realmente, falou mano Forte abraço O herói inimigo tem mantido uma maldade Eu fiz O que é isso? O Circo de Soled Olha isso A banda de lixo Senhor do Guarnição pra bispo Yes Caralho Tomou o Circo de Soled pra ficar esperto Quem é isso? Vou até perseguir esses cara aí Dezenove restantes Quinze Quatorze Dez Seis Cinco Três Tá bom Ui Daqui a pouco chega Esparta com mais exército aí também É Ui Na real esse exército já tava aqui perto, ele só recua Ahn Um ataque de líder incontrolável sem dúvida causado pelo próprio Ares uma luta se inicia dentro do exército Antes que qualquer vida seja perdida para sempre A herói intervém e acaba com a briga, mas não sem sofrer diversos ferimentos Ih rapaz Rédeas de Beleforonte Um presente de Atena para Beleforonte, famoso matador de monstros e essas rédeas permitiram que ele domasse o mítico Pegaso Ganhamos Ganhamos velocidade com carruagem Ah mas esse aqui é pro cara da guarnição Sandalhas de Egeu Ah que a gente roubou do inimigo né Use essas sandalhas de aparência humilde para colocar os pés na grandeza Tá Bom, mas como eu falei eu vou salvar aqui agora que já tá bom de Troy por hoje Já foram acho que mais de três horas de Troy E aí